A área aqui do Rio, embarcada no nível Royal. Boa noite. A área da Suécia. A gente vai falar pra vocês um pouco sobre a vida a bordo do navio através dessas fotografias, que são as áreas que a gente vai poder levar a vocês, que são as áreas de trabalho e privativas da circulação. Fica muito difícil pra gente levar todo mundo lá nessas áreas. Começando por aqui, essa aqui é a nossa sala de estar, nós chamamos de lounge. É aqui que depois do expediente, nós terminamos o nosso expediente às 5 horas da tarde. Esse é um dos lugares onde o pessoal se reúne pra descansar, tomar um soft drink, bater papo, a Amanda gosta de ficar fazendo tricô, essas coisas. Essa daqui é o refeitório, é o mess que a gente chama. Aqui nós fazemos todas as nossas refeições. Oficialmente, são 5 refeições. Nós temos o café da manhã, o almoço, a janta e dois lanches. Um antes do almoço e outro antes da janta. É claro que além dessas refeições, também tem as extras oficiais, os ataques à geladeira na madrugada. E elas sempre faz isso. Essas aqui são as cabines da embarcação. A maioria de todas as cabines, com apenas duas exceções, que é a cabine do comandante, a cabine do engenheiro-chefe, elas têm uma cama. As outras cabines têm duas camas, uma em cima da outra, beliche. E todas as cabines têm chuveiro e pia dentro da cabine. Tem um sofazinho também, uma mesinha, pra apoio dos comandadores, todas essas coisas. O telefone também é uma ferramenta muito importante, não só o telefone, como a internet. Porque a tripulação que vem trabalhar no Reimbora fica três meses embarcada. Então são três meses de muito trabalho. E aí também rola saudade da família, namorada, essas coisas. Aí a gente pode usar esse telefone e a internet pra falar com o pessoal e dar uma aliviada na saudade. Aqui é a cozinha. Todas as comidas são preparadas aqui. Temos um cozinheiro, nome de Elia Bote, e Elia é indiano. Temos três nacionalidades diferentes aqui. em África do Sul, eu sou sueca, brasileira, brasileira, africano, hola-teca. E aqui falamos inglês, mas também português, que é muitos voluntários e tripulantes para o dinheiro. Por isso é aprender muito bem. Aqui é o sala de máquina. Temos três tipos de propósito, principalmente as velas, porque esse navio é um velhinho, um alineiro. E também tem um motor elétrico que podemos usar paralelamente com as velas, quando não tem muito vento. Também temos um motor principal, pode nunca usar, porque solamente quando temos muita pressa, tem que chegar a um lugar muito rápido, porque é melhor para um parqueente, não a nossa nossa. Para nós, o motor principal são os velas. Algumas dúvidas, eu soube curta. Então, ok. Agora, vocês podem sair para entrar no navio. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada.